O Primeiro-Ministro atualiza serviço no governo para o Presidente da República. O Primeiro-Ministro atualiza serviço no governo para o Presidente da República. O Primeiro-Ministro atualiza serviço no governo para o Presidente da República. O Primeiro-Ministro atualiza serviço no governo para o Presidente da República. O Primeiro-Ministro atualiza serviço no governo para o Presidente da República. O Primeiro-Ministro atualiza serviço no governo para o Presidente da República.